E aí galera, aqui que tá falando o Hernandes, passando aqui pra vocês vão ver aqui agora, beleza? O vídeo é fritando ovo, porque agora se frita ovo, beleza? Então, vai aí! Vai, editor! Solta aí o vídeo de eu sou coisa no ovo, beleza? Bom dia, galera! Oi, galera! Hein? Presenciando agora o Hernandes fritando ovo. Primeira vez, primeira vez mexendo ovo. Fritando ovo aí, ó. Mas quando eu fui abrir o ovo, quando eu fui abrir o ovo, o negócio que era fora, olha aí. A mania deu um copo pra ele botar o ovo dentro, pra não cair no chão, acabou que a gente foi fora. Ficou engraçado. Tô morrendo de medo aqui, mas dá certo, ó, olha aí. É? Olha aí, ó, se liga. Primeiro ovo que a gente tá fritando o peito, sorrando o que ele quer. Primeiro ovo, lembra desse dia, fina de novembro de 2019. É isso aí. Lembra desse dia. Primeiro ovo, depois a voz não vai ficar muito mais. Fecha, fecha, fecha. É, vai, 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 vai virar. Fala, vai, vai, pronto. Show. Pronto, agora só tá no prato. Aê! Vai. Vem, vem, vem. Tô indo. É, vem. Aí. Vem. Quer dizer, de vez mesmo, meu parceiro. Aí, YouTube, não paga esse vídeo não, viu? Que nós tenha cuidado com as coisas, meu filho. Pronto, aí. Fica ligado. Show. Parabéns, neném. Agora uma favor de nem. Parabéns, ó. Primeiro ovo, filho. Deixa o like. Se inscreve no canal, galera. Compartiu. Show. Tchau. Toma.